A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse aos seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar silêncio cala-te O vento cessou e houve grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos por que sois tão medrosos? Ainda não tem de fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Perguntas semelhantes foram feitas várias vezes Quem é este? Aqui estão impressionados com a autoridade que ele tem sobre as forças da natureza Mas penso que a sua autoridade se manifesta de uma forma muito especial Ajudando-os a superarem o medo da vida, das tempestades, da existência Viram como foram humanas as reações daqueles discípulos? Foram balançar Jesus Nós estamos afundando e o Senhor não liga para isso Há muito a aprender Uma lição tão antiga e tão nova é dizer Na barca de nossa vida, mesmo quando pensamos Que Deus está dormindo, Ele está vigilante Deus sabe o que está acontecendo E cuida de nossa vida Mas é importantíssimo Ter a capacidade e a coragem de confiar absolutamente E aqui está a nossa fé De que o leme de nossa vida é tocado pelo próprio Senhor Não por nós mesmos É palavra de vida eterna Amém